O que não quiser irmão, tá escutando? Não sendo no P1 tá bom filho É caralho Tá porra doze no carrinho já Caralho que porra é isso aí Eu tô ficando É O que é que tem que fazer? Tá abençoando porra aqui Pega ele Aí é eu Aí ele sucateou na minha mão Lega pai Vai se fuder com esse bagulho aí Vambora, vambora O carro é nosso Se eu quiser descer com oito dentro desse carro Ele vai sequer 34 Dá pra dar voz dele Se os caras aí sequestraram a pedrinha Eles sequestraram a pedrinha e xingaram a pedrinha Eu ia cobrar um cara desse Eu cobrei O RT estava no dia Cadê a ação agora? Faz do Johnny, você tem que ser mais rápido O moleque é chato O cara não tem ação E aí, vai querer dropar? Não, ele ninguém deu vozes, calma aí Desce aí então Desce aí se tu vozes Para, desce aí Matei um Acabou, vambora Vai querer dropar? Ih porra, biscateei dentro do carro Ah, aqui tem um não Biscateei dentro do carro Biscateei dentro do carro Biscateei dentro do carro Mata ele Biscateei dentro do carro Eu vou pegar o R34 Não, é R34 mesmo, sai fora careca Pega então fora Eu to precisando de um cellfone Tchau biga Vambora, vambora Roleto, roleto Valeu Eu vou pegar a KN Foda Bora Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pode aplicar, pode aplicar Pode aplicar em todos Ah, então é metagame Tchau